Vou preparar um bel esparregado, é um excelente acompanhamento para uma série de pratos. Começamos por colocar o alho, o azeite e vamos programar a nossa yami para trabalhar durante cerca de 20 segundos. O alho já está bem picadinho, chegou a altura agora de introduzirmos os espinafres. Colocamos os espinafres, voltamos a fechar e programamos a nova fase. Serão 10 minutos, velocidade 2, temperatura máxima. Já está. Próxima fase, colocamos a farinha, já se sente o cheirinho do alho. Colocamos a pimenta, um pouco de sal e programamos para 5 minutos. Colocamos a velocidade 2, 100 grãos. Já está. Próximo passo, colocar as natas. E vai dar uma textura bem cremosa. Colocamos aqui, 5 minutos. Velocidade 2, 100 graus. E aí vai ela. Terminamos esta fase. Verificamos. Já temos todos os ingredientes muito bem envolvidos. E vamos colocar a velocidade, 5, durante 45 segundos. E o naso esparregado já está pronto a servir. Hum, que cheirinho. É um excelente acompanhamento espargado. Bom, se gostarem muito, podem comê-lo mesmo assim. Se quiserem intensificar um pouco o sabor, e dar-lhe um sabor adicional, podem colocar um bocadinho de queijo ralado, que também fica muito bom. Lá está, para apreciadores de queijo ralado, deviamente. E já está o nosso esparregado. Bom apetite. Tchau, tchau. Tchau.